Música Fala rapaziada, aqui é o Florecivo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje galera eu trago aqui a nova atualização do rebaixado Elite Brasil Acabou saindo aqui a nova atualização desse jogo de carros brasileiros rebaixados aí de Android Também é o primeiro vídeo que eu trago de atualização e novidade aqui sobre esse jogo no canal Então se vocês gostarem eu posso trazer muito mais aí, beleza? Então já deixa seu like aí, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo para algum amigo seu Ative todos os sininho das notificações que aqui no canal temos vídeo todos os dias E compartilha esse vídeo para algum amigo, beleza? Para ele ficar sabendo dessa notícia aqui muito boa Que saiu a nova atualização do rebaixado Elite Brasil, beleza? E bom galera, para quem aqui do canal ainda não conhece esse jogo É um jogo de carros rebaixados brasileiro aí Um jogo muito top mesmo Acabou saindo aqui a nova atualização dele E eu decidi estar trazendo aqui para vocês Para avisar e tal, né? Porque eu nunca tinha feito nenhum vídeo sobre novidades e nada desse jogo Então eu decidi estar trazendo aqui hoje para vocês, beleza? E bom galera, para começo aqui eu vou estar colocando esse print aí na tela de vocês agora Vocês podem estar vendo aí galera a print, né? Da Play Store e do jogo Vai estar mostrando aí para vocês, caso vocês não saibam ainda também Eu vou deixar esse print aí na tela de vocês Vocês veem ali, né? Tem ali o nome logo acima, novidades, né? E tem ali ó galera Prévia da atualização Ainda não é a atualização completa Até onde eu sei, né? Não é a atualização completa ainda do rebaixado Elite Brasil É só uma prévia da atualização aí Para nós estar testando, né? Para a gente estar dando nosso feedback ao SEB, né? Que o SEB é o desenvolvedor do jogo Então ele meio que postou essa prévia aí da atualização Para a gente estar testando aqui na Play Store, né galera? E logo abaixo do prévia da atualização A gente pode estar vendo ali ó Dois novos carros, né? Isso mesmo galera Nessa prévia da atualização acabou chegando Dois novos carros aí para a gente estar testando Antes disso aí a atualização completa, né galera? Que no caso eu vou estar colocando aí A imagem do primeiro carro que veio aí ao jogo, né? Esse aí galera, é um dos carros que vem nessa prévia da atualização É caminhonete S10, né galera? S10 Comporatio Não sei se é assim que se fala galera Mas eu vou estar corrigindo aí na edição para vocês É um S10 bem top aí Que vem nessa prévia da atualização, né? Para a gente estar testando e tal e tal Ela está bem modelada, né galera? Está muito bacana mesmo Dá para a gente estar rebaixando Dá para a gente estar modificando ela, né? Nessa prévia aí Como é que eu posso estar falando a vocês? Ela é uma S10 bem top mesmo, né? Bem bonita, bem modelada mesmo aí no jogo, né? Está bem top mesmo Eu achei bem da hora ela Era uma caminhonete que a galera pedia aí bastante no jogo, né? E acabou chegando aí no jogo agora, né? Bom galera, ela é uma S10 até onde eu sei Uma Chevrolet S10, né galera? É o resto do modelo dela Não sei dizer a vocês Comenta aí para mim, beleza? Mas ela aí foi um dos veículos Que veio aí nessa nova atualização de prévia aí Para a gente estar testando, né? E galera, também veio o Santana, né? Se eu não me engano veio também um carro bem antiguinho mesmo Que a galera estava pedindo para dentro do jogo E veio também nessa prévia da atualização do Rebaixados Elite Brasil Que no caso é o Santana, né galera? Vou estar colocando a imagem dele aí também na tela aí para vocês Esse daí galera é o Santana É um dos carros que também chegou aí nessa prévia da atualização, né? Para a gente estar testando e muito mais Então bem dizer que veio dois carros, né? Caminhonete S10 Chevrolet E o Santana, né? Um carro bem antigo aí, bem bonito também Veio aí nessa prévia da atualização Para a gente estar testando, né galera? Então é um carro aí que dá para a gente modificar e testar também Nessa prévia da atualização Mas então galera, de novidades dessa atualização Só vem isso mesmo Dois carros aí para a gente estar testando, né? Que é a S10 e o Santana Veio aí na prévia da atualização E nós deixa o like, se inscreva aqui no canal Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu Ative todo o sininho das notificações E é nóis, beleza? Então é isso aí, falou e tchau! 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 Tchau!